Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você. Hoje nós vamos relembrar grandes artistas que infelizmente antes de falecer tiveram o Alzheimer. E eu posso falar com propriedade que quem tem essa doença, quem teve essa doença, passou por momentos dificílimos na vida, não só a própria, mas também como de familiares. E eu vou ao longo do vídeo, eu vou explicando pra vocês. É uma doença dificílima se conviver com ela. E vamos relembrar desses grandes nomes. Começando com um dos grandes atores do Brasil, que foi o nosso querido Oswaldo Loureiro. Oswaldo Loureiro Filho, nascido no Rio de Janeiro em 23 de julho de 1932 e faleceu em São Paulo em 3 de fevereiro de 2018. Foi um ator, diretor de teatro, TV e cinema brasileiro. Foi também presidente do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro por muitos anos. Entre seus trabalhos, na TV ele começou já em um grande sucesso, que foi o Direito de Nascer de 1964. Passou por Casarão, Roda de Fogo, Guerra dos Sexos, Rock Santeiro, onde ele fez o famoso Navalhada, foi marcante. Tenda dos Milagres, Cabalacho, Mandala, Que Rei Sou Eu, onde ele fez o Gaston, também foi Estouro. Pantanal, outro grande sucesso, Caricuru, O Fim do Mundo, Mandacaru, outro grande sucesso, Malhação, Cubanacan. E seu último trabalho foi em 2005 e a Lua me disse. Olha, pra você ter ideia, seu último trabalho na TV foi em 2005. Por causa da doença, o Alzheimer, ele ficou sem trabalhar há 13 anos. Olha a dificuldade que esse ator passou. Ele faleceu no dia 3 de fevereiro de 2018, aos 85 anos de idade. Ele sofria de Alzheimer há 13 anos. O velório aconteceu no cemitério Jardim da Colina, em São Paulo. E o corpo do ator foi cremado no mesmo local. Dos grandes atores do Brasil. Vamos relembrar da atriz Edir de Castro. Ela é nascida no Rio de Janeiro em 12 de setembro de 1946 e faleceu no Rio de Janeiro em 15 de janeiro de 2019. Foi uma atriz e cantora brasileira. Ela foi uma das componentes do grupo vocal As Frenéticas. Ela teve vários sucessos na sua carreira. Ela começou na TV em O Porto dos Sete Destinos, de 1965. Logo veio o grande sucesso Escravizaura, Tenda dos Milagres, Rock Santeiro, onde ela fez Dona Nininha, a secretária dos Etas Medalhas. E depois de Rock, Campalacho, Bebê a Bordo. Estados Unidos de Chico City, onde ela fazia uma das companheiras de Painho, né? Inclusive, ela chegou a participar de um grupo chamado Mucambas do Painho, né? Que era um grupo formado por participantes do Chico Niso Show. Trabalhou em Por Amor, Siquinha Gonzaga, outro grande sucesso. Cabocla, sem a moça. Seu último trabalho foi em 2009. Ela faleceu em 15 de janeiro de 2019. 10 anos também sem trabalhar. Você vai perceber muito isso nesse vídeo. Essa doença do Alzheimer faz a pessoa esquecer de lembranças curtas e lembrar vagamente de lembranças do passado. Eu sei muito bem o que é isso porque minha sogra, que graças a Deus ainda está entre nós, pessoa que eu gosto muito, minha casa, pra você ter ideia, é vizinha, conjugada realmente à casa da minha sogra. E nós cuidamos. E minha esposa é quem cuida. Tem dias que ela acorda bem, tem dias que ela acorda que não lembra que está na sua casa, pensa que está em outra casa. Você que tem algum parente, alguma pessoa que você ama, que você gosta, enfrenta o problema do Alzheimer, eu peço encarecidamente, tenha muita paciência. Porque realmente é difícil, não é porque a pessoa queira, ela não lembra realmente. Às vezes ela não lembra das pessoas, nem dos mais próximos. Para você que é amigo, chega para uma pessoa que tem esse problema, não chegue perguntando se ela lembra de você. Porque ela vai forçar a mente, tentando lembrar de você e vai terminar piorando esse quadro. Já chegou o caso de ela ter que sair e não se lembrar de onde estava. Então, graças a Deus, moramos em uma cidade pequena, onde todo mundo conhece, e nós fomos avisados e fomos resgatá-la. Tenha bastante paciência. A atriz Edith Castro, ela faleceu aos 72 anos de idade. Pela dificuldade financeira, 10 anos fora do ar, ela faleceu, morava no Retiro dos Artistas. Graças a Deus, nós temos esse local maravilhoso, onde eles têm o acompanhamento, moram. O Retiro dos Artistas é muito agradável, porque cada pessoa tem o seu espaço, tem a sua casinha dentro do espaço do Retiro dos Artistas, tem seu apartamentozinho, para ficar à vontade, recebe cuidados, alimentação. Então, quem puder ajudar o Retiro dos Artistas, entre no site retirodosartistas.com. Lá tem as formas que você pode ajudar a manter esse local maravilhoso, que já vem de muitos anos, ajudando tantos artistas que passam por dificuldades no final da vida. Às vezes, eu até, eu tenho um vídeo, os famosos que faleceram no Retiro dos Artistas, é um dos vídeos do maior sucesso aqui do nosso canal, com quase 500 mil visualizações. Vejo muitos comentários, assim, tristes, de pessoas que não têm coração, né? Dizendo, ah, mas ganharam tanto dinheiro e não guardaram. A vida de cada um só sabe a vida quem passa, meu amigo. Às vezes, teve artistas que ganharam até um pouco de dinheiro, mas, ao longo da vida, foram gastando, às vezes, com doença, às vezes, com separações, com familiares que não deram apoio e terminaram sua vida, infelizmente, passando por dificuldades, por uma série de coisas que a vida lhes prepararam. Então, não julgue para não ser julgado. Fico, às vezes, triste com certos comentários de pessoas que, ah, quem tem que ajudar é o governo, quem tem que ajudar é os artistas. Claro, mas você também pode fazer a sua parte. Ela faleceu no dia 15 de janeiro de 2019 de falência múltipla dos órgãos e sofria 10 anos de Alzheimer. Grande atriz. Ela foi casada com Zé Rodrigues, né? Grande atriz, realmente. Vamos relembrar da grande atriz Beatriz Segal. Uma atriz, não é? Era muito charmosa, fantástica. Beatriz de Toledo Segal. Sida no Rio de Janeiro em 25 de julho de 1926 e faleceu em São Paulo em 5 de dezembro de 2018. Foi uma grande atriz. Vamos lembrar alguns de seus trabalhos? Começou na década de 50, no Grande Teatro Tupi, a Grande Universidade. Vamos pular aqui para Dancindês, Paerói, Água Viva, Champanhe, Vale Tudo, onde ela fez o seu papel mais marcante, que foi Odete Reutemann. Ela fez sucesso, realmente. Arriga de Aluguel, Corpo e Alma, Anjo Mal, Plone, Lada Lada. E seu último trabalho foi em 2015, em Os Experientes. Ela faleceu no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no dia 5 de setembro de 2018. Vítima de problemas respiratórios e complicações do Alzheimer. Deixou três filhos e oito netos. Uma grande atriz, realmente Beatriz Segal. Ela faleceu aos 92 anos de idade. Vamos relembrar também de uma grande atriz e humorista brasileira, que foi Marina Miranda. Ela é nascida em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, em 30 de setembro de 1930. E faleceu no Rio de Janeiro em 20 de setembro de 2021. Uma grande humorista. Ela ficou, realmente, conhecida pelos seus papéis, principalmente, em humorísticos. Fazendo Dona Mandala, Dona Charanga. Participou de dezenas de programas. Mas, ao lado de Chico Anísio, foi que ela ficou conhecida. Foi parceira de Tião Macalé. Ela começou, em 1961, em Noites Cariocas. Depois veio o Riso e o Limite, Balança Mas Não Cai, Dona Xepa, Dancindez. Também participou de várias novelas. Os Trapalhões, Perenda Tropical, A Gata Comeu, Tenda dos Milagres, Mandala, com grande sucesso. Bebê a Bordo, Dona do Mundo. Escolhendo o Professor Raimundo, foi seu ápice, realmente. Trabalhou em Zorra Total, Os Mutantes. Seu último trabalho foi em Balada Baladão, de 2010. Ela faleceu no dia 20 de setembro de 2021, 10 dias antes de completar 91 anos de idade. Vítima de infecção urinária e doença pulmonar. Ela sofria há 11 anos da doença de Alzheimer. Ela tinha também acumulação compulsiva. Aquela pessoa que guarda tudo o que vê, não é? Muito triste. Seu último trabalho foi em 2010. Ela faleceu em 2021. Também passou por muitas dificuldades. E ela, as informações de todos, se você pesquisar agora, na internet, onde ela está sepultada, vão dizer, cemitério do Catumbi, Rio de Janeiro. Só que o nosso correspondente, Bruno Madeira, foi pedir informações para que nós fizéssemos uma homenagem visitando seu túmulo. E lá informaram que ela não foi sepultada lá. Ela foi apenas cremada no cemitério do Catumbi. Grande atriz e humorista. Essa querida Marina Miranda também sofreu muito antes de falecer. Vamos falar agora de um dos maiores autores de novelas de todos os tempos, que foi o nosso querido Gilberto Braga. Gilberto Tumcintz Braga. Nasceu no Rio de Janeiro em 1º de novembro de 1945. Faleceu no Rio de Janeiro em 26 de outubro de 2021. Um autor de telenovelas e minisséries, considerado um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira. Olha, vamos citar apenas alguns de seus trabalhos, que são fantásticos. Ele começou em Corrida do Ouro, ao lado de Lauro César Muniz. Helena trabalhou em Bravo, com Jeanette Clé, Escravizaura, Dona Xepa, Dancindez, Água Viva, Brilhante, Comandão Carros. Em 1987, Bambulei, onde ele foi o autor da sinopse e dos primeiros capítulos ao lado de Silvio de Abreu. Vale Tudo, Rainha da Sucata, escreveu alguns capítulos, Celebridade. E seu último trabalho foi Babilônia, com Ricardo Linhares e João Ximenez Braga. Gilberto Braga faleceu no dia 26 de outubro de 2021, com 75 anos de idade. O Hospital Copstar, na cidade do Rio de Janeiro, foi vítima de complicações decorrentes do mal de Alzheimer e uma infecção sistêmica decorrente de uma perfuração no esôfago. Ele estava afastado da TV há 6 anos, por conta da doença. É triste, porque a pessoa perde as lembranças, se afasta do seu trabalho, muitas vezes dos familiares, por não lembrar deles. É muito triste, ele foi sepultado no cemitério São João Batista. Gilberto Braga tinha 75 anos de idade, um dos maiores autores de novelas do Brasil. Vamos relembrar da grande radialista Zora Ionara. Além de radialista, ela era uma grande astróloga brasileira, de nome nacional. Creuza Gramacho Carosela. Mas foi como Zora Ionara que ficou conhecida. Nascida em Vitória, estado do Espírito Santo, em 9 de agosto de 1934, e faleceu no Rio de Janeiro, em 11 de dezembro de 2020. Ela iniciou a carreira ainda jovem, no rádio, em Espírito Santo, produzindo programas e participando de radionovelas. Após cursar Astrologia, começou a apresentar-se no rádio como astróloga. E o sucesso chegou quando ela foi trabalhar na Rede Globo, no programa TV Mulher, em 1982. Ela tinha um programa diário na Rádio Globo. No ano de 2018, ela completou 60 anos de carreira. Sua data de nascimento só foi revelada depois do seu falecimento. Ela faleceu no dia 11 de dezembro de 2020, passou 10 dias internada, vítima de uma pneumonia. Ela sofreu os últimos anos de vida, mal de Alzheimer. Grande nome do rádio e da astrologia brasileira. Vamos relembrar do cantor e músico Sergei, uma lenda do rock nacional. Sérgio Augusto Bustamante, nascido no Rio de Janeiro, em 8 de novembro de 1933. Faleceu em Volta Redonda, no estado do Rio, em 7 de junho de 2019. Ele ficou conhecido como Sergei, cantor e compositor brasileiro. Ele foi também um precursor no Brasil do visual andrógino em shows. Chegou a morar em Nova Iorque, sua avó materna, com uma grande personalidade do rock. Inclusive, ele fundou o Templo do Rock, em sua residência na cidade de Saquarema, e virou um ponto turístico da cidade. Nos últimos anos, ele sofria do mal de Alzheimer e foi internado várias vezes. Em 2019, ele foi internado para tratar de um forte quadro de desidratação, desnutrição e pneumonia. Mas, mesmo assim, conheceu seus amigos no leito hospitalar, onde respondia bem ao tratamento. No final do mês, o quadro de saúde de Sergei piorou. E ele foi transferido de helicóptero para o Hospital Zilda Ames, localizado em Volta Redonda. O cantor ficou internado na UTI e, na manhã do dia 7 de junho de 2019, faleceu devido a falência múltipla dos órgãos. Foi velado na Câmara Municipal de Saquarema e sepultado no Cemitério Municipal de Saquarema, à beira-mar. Um dos grandes nomes do rock nacional. Infelizmente, passou por várias dificuldades no fim da vida. Vamos relembrar da atriz Márcia Real, um dos grandes nomes da TV. Seu nome de batismo era Eunice Alves. Nasceu em São Paulo em 6 de janeiro de 1929 e faleceu em Imbiúna, no estado de São Paulo, em 15 de março de 2019. Ela foi atriz e também dubladora. Ela começou na TV de vanguarda em 1952. Participou do grande teatro Tupi, TV Comédia, A Grande Viagem, a primeira versão de As Pupilas do Senhor Reitor, Bebê a Bordo, Mico Preto, de Corpo e Alma, Ganô do Bagri, O Coitado, fez uma participação, Direito de Nascer. E seu último trabalho foi em 2005, em Senta que Lá Vem Comédia. Para você ver como é difícil, tem um Alzheimer. Ela se afastou em 2005, seu último papel. Ela veio a falecer na madrugada do dia 15 de março de 2019, 14 anos longe da TV. Ela faleceu em um hospital de Imbiúna, onde estava internada. A patria sofria do mal de Alzheimer há mais de 15 anos. A causa do falecimento não foi divulgada. Ela tinha 90 anos de idade. Vamos lembrar do ator Hélio Ari, nascido em Santana do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul, em 5 de março de 1930. E faleceu na sua cidade natal em 4 de janeiro de 2011, com ator de cinema e TV brasileiro. Iniciou sua carreira no teatro na escola de Bebê Ferreira. Morou no Rio de Janeiro, com os 18 aos 76 anos de idade. E voltou para sua terra natal. Sua primeira participação na TV foi no teatrinho Troll da Tupi. Trabalhou com o mestre Jô Soares, no Vebo Gordo. Em novelas, ele fez O Astro, Pai Herói, Deus nos Acuda. Seu último trabalho foi em Você Decide, em 1999. Eis, então, se afastou da TV, por conta da doença. Sofria de mal de Alzheimer. E faleceu em sua casa de insuficiência respiratória. No dia 4 de janeiro de 2011, 12 anos afastado da sua profissão. Ele tinha 80 anos de idade. O ator Hélio Ari. Vamos relembrar da rainha do teatro, Ruth Escobar. Maria Ruth dos Santos Escobar. Nasceu em Porto, em Portugal, em 31 de março de 1935. Mas foi no Brasil que se destacou. Faleceu em São Paulo em 5 de outubro de 2017. Ainda em 1964, Ruth Escobar inaugurou seu próprio teatro. Situado no bairro Bela Vista, na cidade de São Paulo. Em 2000, Ruth foi diagnosticada com a doença de Alzheimer. Que ao longo dos anos, agravou-se e atingiu nível avançado. Comprometendo sua memória e toda sua atividade profissional. Em 2006, sua filha, Patrícia Escobar, conseguiu interditar o patrimônio de Ruth na justiça. Segundo a filha, estavam dilapidando seu patrimônio. Como não houve acordo entre os irmãos, o patrimônio de Ruth passou a ser gerido por um escritório de advocacia. Em 2011, Inês Cardoso, outra de suas filhas, elaborou uma carta aberta pedindo ajuda para a mãe. Doente e em uma situação de abandono médio. Patrícia Escobar também denunciou o mau estado em que sua mãe se encontrava. A filha acusou o escritório de não estar cuidando devidamente do patrimônio. Incluía algumas casas e também um acervo pessoal da artista. Como documentos históricos e um moderno teatro brasileiro. Fontes do Wikipédia. Na tarde do dia 5 de outubro de 2017, Ruth Escobar faleceu no Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Aos 82 anos de idade, em consequência de complicações da doença. O velório aconteceu no Teatro Que Leva Seu Nome. E seu corpo foi cremado no Crematório da Vila Alpina, em São Paulo. Grande nome do teatro brasileiro. Vamos lembrar da grande atriz, Jorge Agomide. Eufriede Helene Uites. Nascida em São Paulo em 17 de agosto de 1937. E faleceu em São Paulo em 29 de janeiro de 2011. Foi uma grande atriz brasileira. Ela começou no Moulin Rouge, de 1963. Trabalhou logo em um grande sucesso, que foi o Sorriso de Helena. Redenção. Olha, só são alguns trabalhos. As Pupilas do Senhor Reitor. Primeira versão. Éramos Seis, a primeira versão. Hipertensão. Anos Rebeldes. 4x4. Caça Talentos. Direito de Nascer. A segunda versão de 2001. Quinto dos Infernos. Malhação. Madiarista. E seu último trabalho foi uma participação menina direta, de 2006. Jorge Agomide faleceu no dia 29 de janeiro de 2011, aos 73 anos de idade. Infecção generalizada. Havia dois anos, ela sofria do mal de Alzheimer. Estava afastada dos palcos desde 2009, quando encenou a peça Perto do Fogo. Mas na TV, ela estava afastada há cinco anos. Uma grande atriz, Jorge Agomide. Ela tinha 73 anos de idade. Vamos relembrar do humorista José Vasconcelos. Um dos maiores nomes do humor. Um dos pioneiros do Brasil. José Vasconcelos. José Tomás da Cunha Vasconcelos Neto. Nascendo no Rio Branco, no estado do Acre, em 20 de março de 1926. E faleceu em São Paulo em 11 de outubro de 2011. Humorista, ator, diretor, produtor, padrão, radialista e compositor. Considerado pelos seus colegas de profissão, como pioneiro brasileiro masculino no gênero humorístico. Atualmente chamado de comédia stand-up. José Vasconcelos foi o primeiro palhaço bozo do Brasil. Ele ficou bastante conhecido por interpretar o gago Rui Barbosa Sassilva. Escolhendo o professor Raimundo. Trabalhou também em filmes do Renato Aragão, dos Trapalhões. Os Trapalhões no Reino da Fantasia e Os Trapalhões no Rabo do Cometa. Uma curiosidade dele é que ele tinha uma vontade imensa de fazer a Vasconcelândia. Em 1964, ao retornar de uma viagem de Los Angeles, teve a oportunidade de conhecer a Disney. Ele teve a ideia de construir a Vasconcelândia. Parque temático, uma área de 1 milhão de metros quadrados, no município de Guarulhos. Ele investiu todos os recursos que teve ao longo da vida artística, sem obter nenhum apoio oficial. No entanto, o projeto fracassou e quase o levou à falência. José Vasconcelos faleceu no dia 11 de outubro de 2011, em decorrência de uma parada cardíaca. Foi ser internado no setor de geriatria do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Seu último personagem no cinema, no filme Bom Dia e Eternidade, de 2009. Mas ele foi afastado da TV devido ao mal de Alzheimer. Passou seus últimos anos em sua casa, na cidade de Atatiba, no interior de São Paulo. Afastado de tudo e de todos. Uma triste história para um grande humorista, que foi José Vasconcelos. Vamos lembrar agora da queridíssima dubladora Geisa Vidal. Geisa Rocha Vidal Porto. Nascida no Rio de Janeiro, em 21 de maio de 1941. E faleceu em Uberlândia, no estado de Minas Gerais, em 4 de abril de 2023. Ela foi uma dubladora, advogada, professora, cantora lírica e artista brasileira. Mas o seu destaque realmente veio na dublagem. Em trabalhos clássicos, como o filme Partiões da Galáxia, Warcraft, Primeiro Encontro dos Mundos, a esposa. Ela fez a primeira voz de Mona Simpson, a mãe do Homer, em 1989. Ela foi narradora do filme Homens, Mulheres e Filhos, entre outras. Devido ao Alzheimer, em 2019, ela se afastou da dublagem. Ela faleceu já esse ano de 2023, no dia 4 de abril. Seu falecimento foi confirmado pelo seu filho, também dublador, Nelson Porto. Grande nome da dublagem. Ela faleceu aos 81 anos de idade, em Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Infelizmente, se afastou dos trabalhos por conta da doença. Vamos relembrar agora da grande atriz, Chica Lopes. Francisca da Conceição Lopes de Oliveira, nascida em São Carlos, no interior de São Paulo, em 8 de dezembro de 1925. Faleceu na sua cidade natal, em 10 de setembro de 2016. Uma grande atriz brasileira, de grandes prêmios. Ela começou na TV, no Teatro 2, em 1975. Logo veio um grande sucesso, que foi a primeira versão de Era 106, de 1977. Depois de uma grande sequência de trabalhos, como Roda de Fogo, O Direito de Nascer, Os Imigrantes. A segunda versão de Éramos Seis, de 1994. Ossos do Barão, Sandy Júnior, Pícara Sonhadora, Marisol. Depois de muitos anos, ela estourou de novo, fazendo Escravizaura, de 2004. Seu último trabalho foi no SBT, na novela Cristal, de 2006. No final da vida, sofrendo com os sinais de Alzheimer, ela estava afastada, há 10 anos, na TV. Ela faleceu no dia 10 de setembro de 2016, aos 90 anos de idade. Faleceu dormindo em sua casa, e a causa do falecimento não foi divulgada. Grande atriz, Chica Lopes. Ela foi sepultada no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. Para encerrar o vídeo de hoje, vamos contar a emocionante história de um dos maiores cantores do Brasil. E foi Nelson Nedi. Nelson Nedi Dávila Pinto. Nascido em Ubar, no estado de Minas Gerais, em 2 de março de 1947. E faleceu em Cotia, no interior de São Paulo, em 5 de janeiro de 2014. Cantor, compositor e escritor brasileiro. Teve uma carreira internacional, de grande sucesso. Músicas como Tudo Passará, Que as Flores Pudessem Falar, Domingo à Tarde, Jura-me, Não Podíamos Esquecer, de Caprichoso. Entre tantas outras, marcaram a sua carreira. Mas ele teve um fim triste. Sofreu muito. Nelson Nedi sofreu um acidente vascular cerebral em 2003, que levou a perder a visão do olho direito. Desde então, trave uma residência adaptada para suas necessidades em São Paulo. Cantor ainda sofria de diabetes, hipertensão e mal de Alzheimer. Dia 24 de dezembro de 2013, passou a viver em uma clínica de repouso em Grande Viana, em Cotia, próximo a São Paulo. Poucos dias depois, em 4 de janeiro, deu entrada no Hospital Regional de Cotia, com infecção respiratória aguda, pneumonia e problemas de bexiga. Infelizmente, ele vivia em uma casa de repouso, longe da família. E ele faleceu aos 66 anos de idade, no dia 5 de janeiro de 2014, no Hospital Regional de Cotia, de complicações de pneumonia. Segundo o laudo, também teve outro derrame. Ele foi cremado no cemitério Crematório Horto da Paz, em São Paulo. Um dos maiores nomes da nossa música. Então, esse foi o vídeo de hoje. Relembrando famosos que, no final da vida, tiveram que passar pela doença de Alzheimer. Mais uma vez, eu peço aos familiares, aos amigos, tenham bastante paciência com as pessoas que têm essa doença. Porque não é fácil. A pessoa sofre muito. Por falta do carinho das pessoas. Obrigado por ter assistido. Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Herdes Alves, o seu canal de homenagens. E aí Legenda por Sônia Ruberti